Eu vou apresentar o Ronaldo, que é o nosso... Ele estava aqui, mas ele deve ter tido uma emergência se atrasou um pouquinho. Então, vamos pedir para ele falar em seguida. Se atendo ao tempo, porque todos estamos aqui no final do dia. O Ronaldo Lemos, para quem não conhece, ele é uma personalidade do mundo da internet, tem sido um grande defensor das ideias sobre a internet livre. E acho que um papel muito grande de educar, de ajudar a indústria, todos nós que atuamos no setor, a explicar como tudo funciona. O Ronaldo é o diretor do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Ele também dirige o Creative Commons no Brasil e, atualmente, faz parte do Comitê de Comunicação Social do Congresso. Ele vai contar um pouquinho o que ele tem discutido por lá sobre liberdade de expressão. Bom, primeiramente, queria muito agradecer o convite da Abranet e da família para concorrer esse painel. É um prazer muito grande para mim estar aqui. Tentei fugir, mas não consegui. Eu tive que voltar. E é interessante que, para mim, já é o segundo dia de seminário. Eu já estava aqui também ontem no seminário da Aberte, que nós fomos, inclusive, co-organizadores. Foi uma parceria do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direitos da FGB com a Aberte. E é muito interessante e produtivo, até ressoando as palavras do deputado Alessandro Molon, ver que estamos apontando, acho que na mesma direção. Eu dialogo com esses dois setores. Eu acho que a gente está com um momento aqui muito interessante para dar continuidade, inclusive, por exemplo, à aprovação do Marco Civil. Eu queria fazer a minha apresentação e, na verdade, ela vai ser dividida em duas partes. Vou falar um pouquinho de uma parte mais macro a respeito das condições da liberdade de expressão. E depois eu queria entrar em alguns casos específicos, falando da parte mais micro, especialmente de casos aqui no Brasil. Então, eu acho que o principal elemento para se discutir liberdade de expressão hoje é essa luta que existe contra e a favor da internet ter uma espécie de uma chave geral, o chamado kill switch, que você poderia ir lá e desligar a internet e, com isso, vamos dizer assim, fazer cessar discursos, fazer cessar as comunicações. Eu acho que essa briga está se manifestando das mais diversas formas. Então, por exemplo, em países autoritários, há mais ou menos três semanas eu estive em Washington num seminário do Council on Foreign Relations, que é um órgão de relações internacionais e foi muito interessante ver os especialistas em relações internacionais e não em internet debatendo um pouco desses mesmos princípios que a gente está debatendo aqui. E aí, quando o debate chega na China, a gente começa a prestar mais atenção, porque a situação lá é bastante excepcional, e um conceito em especial me preocupou no debate, que é, além do conceito de cyber security, que a gente está discutindo no mundo hoje, começou a se discutir, especialmente na China e em outros governos autoritários, a ideia de information security, que é quem pode ver o quê, qual informação deve ser vista por qual pessoa e como é que você trafega e controla, inclusive, do ponto de vista da rede, esse fluxo da informação. Então, esse conceito de information security, que nasce na China e começa lentamente a migrar, de forma discreta ainda nesse momento, para fóruns como, por exemplo, o WCIP, que aconteceu em Dubai, agora no final de dezembro do ano passado, é um conceito que traz muita preocupação, porque para existir a ideia de information security, a ideia de liberdade de discreção fica imediatamente prejudicada. Então, são conceitos antagônicos e muito dificilmente vão ser articulados. Então, nesse sentido, é importante reforçar a abertura da internet, especialmente o modelo da internet enquanto multi-stakeholder, em que é uma organização que é regulada não pelo Estado, não pelo único fator regulatório, mas ela é regulada através da participação aberta dos mais diversos setores, setor privado, governos, setor não comercial e assim por diante. Então, enfatizar a ideia da internet como regulada pelo setor de uma forma multi-stakeholder, eu acho que está na premissa de, vamos dizer assim, prevenir, por exemplo, esse tipo de conceito como information security que começa a emergir em diversos fóruns. Então, nesse sentido, eu achei muito interessante no debate hoje mais cedo a preocupação de se aproximar excessivamente dos serviços de internet de serviços de telecomunicações. Internet e telecomunicações são coisas muito distintas. Se você precisa de uma licença governamental para prestar serviços na camada ou redetope, você começa a ter problemas, você começa a ter uma predominância do Estado e a partir daí nasce a possibilidade do surgimento desse kill switch, de você ter um fator determinante que vai, por sua vez, através de licenças ou modelos regulatórios, ter uma prevalência, inclusive, na regulação dos discursos, na regulação da liberdade da internet, especialmente da liberdade de expressão. Então, nesse sentido, eu acho que temas como neutralidade da rede, como essa questão regulatória da internet, multistakeholder, estão diretamente relacionados à questão de liberdade da expressão. Não tem como mais discutir liberdade de expressão sem considerar esses outros fatores. Então, por isso, eu acho que é o que eu queria dizer da parte mais geral. e aí, tendo em vista essa murmura teórica, eu gostaria de falar aí nos casos um pouco mais específicos, especialmente com vistas à minha experiência agora como conselheiro do Conselho de Comunicação Social, que tem sede lá no Senado Federal. Acho que muitos de vocês podem não estar familiarizados com o CCS. Ele é um órgão que esteve desativado por quase seis anos, até um pouco mais de seis anos. Ele retomou as suas atividades em junho do ano passado e está com uma nova composição. E o CCS foi criado pela Constituição Federal para ser um órgão especializado de aconselhamento do Congresso Nacional em quaisquer temas que tenham a ver com liberdade de expressão. Então, com isso, eu já acho que vale a pena a gente ter em mente que a gente tem um fórum aqui no Brasil para tratar dessas expressões, um fórum que voltou a estar ativo, um fórum que pode ser acionado pela sociedade civil e que tem por objetivo justamente orientar o Congresso sempre que o Congresso for tratar de leis e assuntos que tenham a ver com liberdade de expressão. Então, eu acho que a importância dessa volta do Conselho de Comunicação Social é muito importante do ponto de vista institucional para todos esses temas que a gente está discutindo aqui no Brasil. E um dos temas que eu enfrentei lá no CCS foi a questão do direito de se fazer biografias e que eu acho que é um exemplo da, vamos dizer assim, de uma certa crise velada que acontece em alguma medida em nosso país com relação à liberdade de expressão. Então, muito em síntese, aqui no Brasil hoje é praticamente impossível juridicamente alguém escrever a biografia de uma pessoa sem que a pessoa mesmo sendo uma pessoa pública tenha de autorizar a biografia ou mais do que isso. Se a pessoa tiver falecido, os seus descendentes têm que autorizar também a realização da biografia. Isso traz vários problemas. Primeiro é quem vai querer ler só biografias autorizadas. Geralmente são biografias um pouco mais chatas do que tem quase nenhuma versão oficial na vida da pessoa. E eu acho que o caso paradigmático aqui no Brasil foi a proibição da biografia do Roberto Carlos, que era uma biografia que havia sido escrita e o juiz mandou recolher a biografia das livrarias aqui no Brasil. Então, eu fui o relator lá no CCS do parecer que o CCS se manifestou, inclusive, passou com unanimidade de que esse direito de realização de biografias aqui no Brasil deveria ser melhor protegido e apoiando a lei do deputado Milton Lima justamente teve por objetivo e tem por objetivo expandir o direito de serializar biografias aqui no Brasil. Só para dar um paralelo, se alguém vai para os Estados Unidos, existem, por exemplo, mais de 160 biografias do Michael Jackson. Na Amazon, a loja virtual, existe até uma sessão chamada Biografia de Michael Jackson, de uma sessão especial de livros só sobre isso. Aqui no Brasil, o Roberto Carlos, nosso rei, não é o rei do porta, o rei da música brasileira, tentaram escrever uma biografia dele, a biografia não só foi proibida como recolhida das livrarias. Então, a vida humana é um fenômeno complexo. Quanto mais visões durais houver de uma determinada vida humana, melhor é para se reconstruir a complexidade daqueles fatos. Então, esse direito de escrever biografias, ele tem a ver não só com questões, por exemplo, de documentários, obras audiovisuais, livros e manifestações na internet, como ele tem a ver também com o interesse histórico de se biografar. Então, acho que esse é um ponto muito importante. O conselho se manifestou, o relatório foi aprovado por unanimidade e agora, como resultado, a lei, o projeto de lei do deputado doutor Dima caminha, o relator é até o deputado Alessandro Molon, e foi aprovado já nas comissões da Câmara e o que deve fazer com que automaticamente ela siga para o Senado para a aprovação. Então, acho que já é um resultado concreto, de modo que outros temas também, acho que temas que são pertinentes à discussão citada por exemplo aqui, podem ser levados também ao conselho e isso terá um efeito positivo, vamos dizer assim, na apreciação desses temas perante o Congresso Nacional. Achei muito interessante poder falar depois da Lisa, porque eu gostaria de chamar a atenção para o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica, que define a Convenção de Direitos Humanos Interamericano, e o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 13, fala basicamente o seguinte, ele diz que fica assegurada a liberdade de expressão, só que, no entanto, o exercício do direito previsto no inciso precedente que trata da liberdade de expressão, não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, ou seja, o Pacto de São José da Costa Rica verba expressamente o que aconteceu com a biografia do Pacto de Carles, que é você sancionar o livro na sua publicação. Ele poderia, se tivesse algum conteúdo ofensivo, ser sancionado posteriormente com uma medida reparatória, mas jamais ser recolhido previamente. Então, é interessante porque o pacto vai além da Constituição Federal. Ele diz que é considerado censura breve, ações judiciais que tenham por efeito recolher obras ou impedir a publicação de obras previamente. E eu acho que essa discussão, na importância da sua fala, precisa ser retomada aqui no Brasil. O Brasil faz parte do sistema interamericano de direitos humanos desde 92. Desde 98, aceitou a jurisdição da corte interamericana. Então, é fundamental que essas leis não sejam letra morta. Tanto que, no meu relatório sobre a questão de biografias, eu sugeri até uma modificação do Código Civil dizendo que o juiz jamais poderá mandar recolher ou retirar obras do ar previamente. Somente será possível indenização a posteriori. Por que isso? Porque discursos problemáticos devem ser combatidos com mais discursos e não com repressão, com menos discursos, com silêncio. Isso é o que a gente tem que evitar. Então, nesse sentido, o pacto interamericano de direitos humanos é muito claro a esse respeito e falta, eu acho, talvez, uma sensibilização dos nossos juízes que, mesmo agindo muitas vezes em boa fé, acabam, vamos dizer, exorbitando as suas funções arrelicatórias e mandando recolher obras. Um exemplo recente no Rio de Janeiro mandaram recolher aquele livro 50 tons de cinza de uma livraria do interior do estado de Niterói. porque acharam que era um conteúdo indevido, crianças estavam sendo expostas, os imensos adultos deveriam estar sendo expostos naquele livro, especificamente com o livro, eu não estou fazendo nenhum vídeo de problema, mas, de qualquer forma, é errado o judiciário se meter nessa relação. Os outros dois rápidos exemplos que eu queria falar, um, com relação a novas mídias, novas mídias, incluindo a internet e outras, geram pânicos morais, pânicos esses que muitas vezes se refletem na ação do judiciário. Então, dentro do Centro de Tecnologia e Sociedade, nós temos um centro para, um grupo de escudos para analisar a questão, por exemplo, dos jogos eletrônicos, aqui no Brasil, chamado CTS, e os jogos, tem sofrido, por exemplo, no judiciário, uma verdadeira onda de proibições. Vou dar dois exemplos, o jogo Counter Strike, um jogo muito popular, muito jogado, inclusive, nas landhouses do Brasil, foi proibido pela justiça federal, hoje no Brasil, proibida a sua venda, importação, divulgação, distribuição, o que, em última análise, até alguém poderia falar, mas trata-se de um jogo violento, então, talvez, a classificação indicativa fosse adequada, e não a produção. Os jogos eletrônicos são mídia, são manifestações de pensamentos, são uma nova forma de expressão, que jamais deveria estar sujeita a uma proibição judicial. Agora, o que mais me intriga é que também foi proibido a comercialização do jogo EverQuest, que, não sei se alguém já jogou, mas é um jogo que não tem nada de violência, é um jogo que se passa num universo completamente nisso, do Senhor dos Anéis, e aí eu tentei ver a decisão judicial que proibiu esse jogo na Justiça Federal de Minas Gerais, tentando entender quais eram os motivos e não entendi absolutamente nada. Eu só sei que o jogo foi efetivamente proibido, o que eu acho que é um caso muito interessante, porque demonstra essa, vamos dizer assim, esse pânico moral com a questão das novas mídias, e muitas vezes o judiciário, sem saber o que fazer com elas, decide simplesmente proibir. Então, proibições, isso precisa ser proibido até no Brasil. Eu acho que o impacto de São José da Costa Rica já proibiu isso, é proibido, proibido. Vamos reparar a posteriori, eventuais danos, etc., mas não vamos proibir posteriormente. Um outro exemplo simples também é o impacto de medidas regulatórias sobre liberdade de expressão. e aí pra ficar no território dos games, até pouco tempo, a Apple Store, por exemplo, no Brasil, não vendia games no celular. Por que não? Porque cada game precisava passar pelo Ministério da Justiça e receber uma classificação indicativa. Agora, vocês imaginam, devem ter pelo menos 300 mil jogos, tanto nas lojas do Android, quanto nas lojas da Apple. se cada um desses jogos tiver que passar pra uma análise de um servidor público que vai dizer qual é a classificação indicativa desse jogo, haja servidor público. A gente vai precisar abrir concursos e mais concursos pra contratar gente pra ficar jogando jogando jogo, que vai ser um emprego até interessante e curto. Mas o fato é que por causa disso não se vendia jogos. As pessoas tinham que se cadastrar na loja da Apple da Argentina, até escreviam um artigo da Folha em Alcunes, mas ficou grava comigo porque eu falava justamente que, olha, você não consegue procurar pro Brasil, você compra na loja da Argentina. E muita gente efetivamente fazia isso. Tá errado. Então, isso eu tô chamando atenção só pra dizer que não é só a lei, mas medidas regulatórias, às vezes simples, que passam desapercebidas, às vezes tem um impacto muito grande de prevenir toda uma área que é fundamental que você gera recurso, gera empregos, gera novas oportunidades, gera empreendedorismo que estavam ali simplesmente aportadas por uma tecnicidade. A boa notícia é que o Ministério da Justiça ouviu esses clamores e agora tá participando das classificações indicativas internacionais. Aceitou as classificações internacionais, o que dispensa um grande número de servidores públicos pra ficar jogando de domínio no âmbito do Ministério da Justiça. E o meu último exemplo, só pra concluir, é a questão das eleições. E aí, eu acho que, pelo menos pra mim, tem ficado preocupado, e acho que é uma preocupação geral da sociedade brasileira, de que quando chega o período eleitoral, as pessoas se esquecem, talvez até, da Constituição, porque no momento que a sociedade brasileira mais precisa da liberdade de expressão, é o momento que ela é mais aviltada, mais esquecida, mais solapada, é esse momento do período eleitoral. Então, o caso paradigmático é o caso do governo Lula, acho que a prisão do diretor do Lula é um caso que mostra quão extrema essa discussão está chegando aqui no Brasil, e acho que é preciso uma rediscussão da lei eleitoral. Ontem, no seminário da Abert, eu dividi a mesa com um advogado americano chamado Jeff Kilmer, que é um advogado do escritório de The Voice em Clinton, e eu aproveitei para perguntar para ele, eu falei, Jeff, nos Estados Unidos como é que é? Chega no período eleitoral, vocês começam a receber um monte de ordens judiciais de retirar conteúdo, o DMCA é acusado, o que acontece lá? Ele falou, não acontece nada, o período eleitoral é igual a qualquer outro período, não existe uma exacerbação de ações judiciais e nem uma exceção para as regras da liberdade de expressão, é vida normal, as regras que se aplicam fora do período eleitoral se aplicam também durante o período eleitoral e não há, vamos dizer, essa avalanche de casos que o Brasil está enfrentando. Então, acho que isso precisa ser repensado, especialmente os pontos que estão regulando a questão da internet. Então, por exemplo, artigo 57-I, eu acho que é um artigo que tem a constitucionalidade dele, inclusive, problemática, que se a gente for pensar, ele diz que se o provedor de internet não cumprir a legislação eleitoral, ele pode ser retirado do ar por até 24 horas, isso é mais severo do que a regulação, por exemplo, de broadcasters, porque imagine você chegar para uma revista e falar assim, olha, se você não cumprir a legislação eleitoral, mês que vem você não pode editar a sua revista, ou chegar para uma emissora de TV e falar, olha, se você não cumpriu a lei eleitoral, você vai ficar um dia sem transmitir o seu conteúdo. Então, eu acho que a gente está num momento de maturidade aqui no Brasil, num momento em que a gente já pode levantar essas questões, esses questionamentos, e começar a pensar qual é efetivamente o impacto da lei eleitoral, especialmente à luz do princípio constitucional da liberdade de expressão. E a esse debate, eu juntaria também o Pacto Interamericano de Direitos Humanos, que eu acho que traz uma luz e um norte muito claro de como é que a gente deveria tratar a liberdade de expressão no continente americano como um todo, dos Estados Unidos até a Patagônia. É isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.